Fiz um desenho e plantei uma flor Velho vaso e riquei com o meu amor Escrevi um verso que virou canção São só palavras do meu coração Posso dizer a real da vida Fazer com amor e seguir a trilha Não esquecer que a base de tudo é a família Não fazemos pra viver tão só Não somos uma ilha Significado não é o valor financeiro As trocas valem mais do que o dinheiro Um origami de papel ou de pão As coisas que a gente faz com as mãos Feito a mão Feito a mão Fiz um desenho e plantei uma flor E um velho vaso e riquei com o meu amor Escrevi um verso que virou canção São só palavras do meu coração Posso dizer a real da vida Fazer com amor e seguir a trilha Não esquecer com o meu coração Não esquecer que a base de tudo é a família Não esquecer que a vida Não é a família Não esquecer que a vida Não esquecer que a vida Não esquecer que a vida Não nos esquecer que a vida Não nascemos pra viver tão só Feito a mão Feito a mão Feito a mão Feito a mão